E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como tá upando o seu level da sua Steam, beleza galera? Porque tipo assim, tem muita gente que joga CSGO, joga qualquer tipo de jogo aí E na Steam é o seguinte, existe o famoso level, né galera? Pra você ver quando você vai crescendo aí no YouTube, ou até mesmo crescendo como um jogador Ou até mesmo, sei lá mano, você quer mostrar o seu perfil pra alguém É bonito você falar, caraca mano, o cara tá nível não sei quanto, entendeu? Principalmente nós que é youtuber, o pessoal fica pedindo pra assinar o perfil, etc, entendeu? Tem muita gente que pede pra assinar e acaba que a gente não tem tanta certeza Imagina se você viu um cara, tipo, com o mesmo nick que eu, mas com level 1, level 0, entendeu? É feio, entendeu galera? Então tipo assim, eu vou ensinar vocês hoje a como tá upando o seu level da Steam Totalmente de graça, de uma maneira aí que tipo assim, você só precisa ter força de vontade, beleza? Mas antes de iniciar esse vídeo, eu queria pedir pra se caso você é novo aqui no canal Se inscrever e deixar o like, beleza? Que é muito importante E eu vou tá fazendo sorteio, mano, deixa eu ver, eu vou fazer o sorteio de uma... Eu vou fazer o sorteio dessa famas aqui galera, famas rede neutra, testado em campo, bonitinha amarelinha pro seu inventário aí, beleza? Pra participar é muito simples, é só você deixar o like, deixa o like aqui abaixo nesse vídeo agora Se inscreve aí no canal, que é muito importante, mano, pra você não perder os próximos vídeos, velho Não esquece de se inscrever não e deixar o like, beleza? Pra fortalecer todos os vídeos, eu conto com o apoio dos senhores, tá bom? Bom, galera, então vamos lá então É o seguinte, hoje a gente vai ensinar vocês a como upar o seu level da sua Steam, beleza? Nós aí com mais de 5 mil horas de CSGO, rapaziada Nossa, mas pra quem tiver qualquer tipo de dúvida sobre jogar CSGO, dicas, tá iniciando CS, ou já é um profissional, um águia Profissional não, né? Profissional eu não vou agregar muito não Mas se vocês quiserem ver alguns conhecimentos aqui no canal, é cheio, galera CSGO, dicas, é nóis, é nóis Vamos lá então, rapaziada Vou pegar aqui pra vocês e vou mostrar pra vocês Vocês veem aqui, galera, em Insignas, tá vendo aqui, ó? Insignas É bem simples, tá, rapaziada? E aqui é o seguinte, quando você for comprando jogos na sua Steam, você pode comprar os jogos, tá, galera? Você pode comprar os jogos nas Steam Não é que você precise comprar, tanto que esse vídeo é pra ensinar vocês a como fazer um negócio grátis, né? Eu tô até baseando pela forma de... daqui que a gente tem o CSGO, tá vendo, ó? Conta Strike Global Offensivo É mais o Conta Strike mesmo, se você não tiver Inclusive eu vou fazer um sorteio de um Prime bem recentemente aí no canal É muito importante que você acompanhe pra não, né? Não falar nada não Se inscreve aí, já deixa o like que é muito importante Galera, é o seguinte, tá vendo aqui, ó? Conta Strike Global Offensivo É o seguinte, aqui você pode craftar algumas, é... Insignas, entendeu? Insignas, o que... Nossa, eu tenho muitas pessoas aí O que que acontece, galera? Essas Insignas é tipo assim, ó Você tem um jogo, entendeu? E você vai reunindo essas cartas São uma, duas, três, quatro, cinco cartas que você reúne, entendeu? E você vai upando até o nível 5 Que foi o que eu já upei, Global Sentinatal Dentro do CSGO, entendeu? E o que que acontece, mano? Você pode fazer o seguinte Você pode pedir essas cartas Você pode... Ó, tá vendo aqui, galera? 193 amigos possuem essa Insignas, tá vendo? Tem muita gente que tem essa Insignas O que que você vai fazer, ó? Vou voltar aqui E vou mostrar pros senhores Que eu tenho aqui, quer ver, ó? Uma Insignas do Conta Strike Global Offensivo Quer ver, ó? Se eu clicar aqui, galera Eu não posso fazer mais Insignas Por quê? Porque, basicamente, eu já fiz, tá ligado? Eu já fiz Aí, galera, o que que acontece? Você pode fazer o seguinte Você pode comprar Que não é o caso desse vídeo Que a gente quer ganhar grátis, né? Mas você vai clicar em alguma dessa aqui Que você tiver Que você quiser, entendeu? Que aqui, aqui mesmo Aqui abaixo Já vai aparecer Todo mundo que tem essa carta Tá ligado, ó? Tá vendo? O Lacker Ele tem essa carta aqui, ó Do IDF, entendeu? E é só clicar em Propor uma troca, entendeu? O bot já vai fazer Tudo certinho pra você Aí você clica aqui Em Confirmar Pra trocar E pedir pra ele Essa carta, tá ligado, galera? Então você vai pedir ele Meio que de graça E você vai conseguir O passo elevado de graça Se ele não te dá Procura outro amigo, mano Outro amigo, outro amigo Outro amigo Até você conseguir Mas esse é um método Um pouco mais complicado Beleza, galera? Então se você quiser Saber como o UPA Level muito alto E com pouco valor Tipo uns 10, 20 reais Vocês deixam o like aqui E se inscreve no canal Que eu vou trazer Um próximo vídeo pra vocês Beleza? Mano, é muito importante Tipo assim, ó Aqui, ó Não tem só esse jogo Tá vendo, galera? Tem o Outlast 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 eu preciso Eu posso fazer Entendeu? Tem gente que tem, ó Tá vendo a carta? Tem gente que tem Deixa eu ver quanto que tá O valor dessas cartas Do Outlast aqui, véi Deixa eu ver se tá caro Se tá barato Mano, 27 centavos, véi Eu vou comprar aqui Pra mostrar pra vocês aqui, ó Quer ver, ó Buscar no mercado Comprar cartas no restante No mercado Deixa eu clicar aqui Você clica aqui, tá vendo? Comprou essa Comprou essa Comprou essa Comprou essa Aí você pode fechar Ó, aí eu fechei Aí você vem em perfil Tá vendo, galera? Vamos ver se a gente vai conseguir Upar algum level Em Insignas E aqui tá vendo Outlast Pode ser Outlast Pode ser Contstrike Pode ser o que você quiser Entendeu, galera? Se tem olhos aí Se você tiver mais jogos Na Steam Talvez a carta Se você quiser comprar Entendeu? Eu tô falando Por causa de eu comprar aqui Não precisa Você pode pedir Os seus amigos É de graça, tá, rapaziada? Aí você vai clicar Depois que você tiver Pedido as cartas Seus amigos Se os seus amigos Estiverem entregados Para os senhores Você vem e clica Em fabricar Insignas Tá vendo, galera? Aí vai carregar Todas essas cartas aqui E aí vai o pano de level Tá vendo, galera? Aí, ó First Sell Aí XP Ganhei 100 XP Ganhei também Um plano de fundo Do... E ganhamos também 90% de desconto Em Stock Up Não sei o que que é isso Ganhamos muita coisa não Deixa eu ver Será que é o P de level? Aí eu consigo fazer de novo Tá vendo, rapaziada? E aqui Eu já falei pros senhores Você não precisa comprar Eu tô comprando Só pra mostrar pros senhores Você pode fazer Da seguinte forma Você pode justamente Simplesmente Apenas pedir Entendeu, galera? Não é feio Não tem nada de feio nisso Tá ligado? Você só pedir, mano Não vai, né? Matar ninguém Te dar uma carta dessa aqui não Com certeza A não ser que se ele quiser upar Tem outros métodos de upar Tá, rapaziada? Tem outros métodos de upar Isso aí é relativo Entendeu? Então se você quiser Que eu ensino Deixa o like aí E se inscreve no canal Beleza? Deixa eu só ver aqui Não tá dando aqui não Vou colocar 30 centavos, mano Vou pagar 30 centavos no negócio Aí, ó Agora foi, tá vendo? Aí você vem aqui, ó Aí eu vou voltar Aí agora eu já consigo fabricar a Insigna Vamos fabricar aqui a Insigna aqui Eu gastei pouco de 2 reais E já vou pelo menos upar um level Eu, como meu level tá um pouco mais elevado Eu não consigo tanto upar de level Entendeu, galera? Então eu preciso um pouquinho De mais XP Eu ganhei agora 200 XP Mas eu vou upando esses levelzinhos assim Entendeu? Aqui no caso A gente estiver comprando cartas, tá, rapaziada? Então esse método de comprar cartas Ajuda, tá ligado? Ajuda A gente tá level 21 A gente vai poder upar muito level Só que aí No próximo vídeo Que eu for trazer pros senhores Eu vou pegar E vou fazer um vídeo muito top Tá ligado? Muito, muito top Que nem Olha o tanto de carta que eu tenho, galera Olha o tanto de carta de CSGO que eu tenho Acho que eu vou doar isso tudo Lá no meu Instagram Segue aqui Que tá na descrição, tá? Quem quiser Tiver precisando de uma carta Me segue lá no Instagram Que eu vou doar pra vocês, entendeu? Porque eu já fiz as Insignas Todas aqui Dos Contestrike Global Ofensiva Então, galera Espero que esse vídeo te ajude De alguma forma, tá? Se te ajudou de alguma forma É muito importante Que você deixe o like aqui no canal Se inscreva Se inscreva É foda, né? Se inscreve Deixa o like Espero você no próximo vídeo Tem muitos vídeos pra você assistir Após esse, beleza, galera? Se você quiser assistir Me de gameplay Dicas Tá tudo aí no canal Um grande abraço Valeu, falou e fui